Acende uma vela pra Deus Posso passear no bosque, seu lobo não vem mais atrás Agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me deixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rato muito interessante, a cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Acende uma vela pra Deus, outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no bosque, seu lobo não vem mais atrás Agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me deixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rato muito interessante, a cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô Acendo uma vela pra Deus, outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no bosque, seu lobo não vem mais atrás Agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me deixa, me larga, tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa de esperar, nem quero ficar nessa de querer O gato acha o rato muito interessante, a cobra acha o sapo muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa No influxo é que eu tô Valeu valeu Muito obrigado Matilde Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Valeu, Pedro. Obrigada.